Olá pessoal, o RMAJF está no ar. Você confere agora todas as notícias sobre oportunidades e prestação de serviço, além de opções de lazer em Juiz de Fora, em outras cidades da Zona da Mata e também do Campo das Vertentes. Sábado tem o dia D de vacinação contra a influenza em Juiz de Fora. Você que se encaixa no público-alvo pode procurar o local mais próximo de vacinação. Vamos ver. O público-alvo são as crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, os trabalhadores de saúde de 18 anos ou mais, professores, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso e a população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas sócio-educativas. A prefeitura de Juiz de Fora traz mais uma boa notícia. No próximo sábado, dia 13, teremos o dia D de vacinação contra a influenza. Podem se vacinar crianças de seis meses a cinco anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais, entre outros públicos que você consegue conferir no site da prefeitura. É importante que a pessoa leve um documento de identificação com foto e também o seu cartãozinho de vacina. Também estaremos fazendo vacinas de rotina. Teremos vacina em todas as unidades básicas de saúde e também no centro de vigilância em saúde, no horário de 8 às 17 horas. Gente, o projeto Caminhando pela História de Juiz de Fora traz uma visita guiada a uma das maiores empresas de torrefação de café do Brasil. O objetivo desse passeio é apresentar a história do café da cidade e valorizar uma das bebidas mais consumidas no mundo. Olha só! Nessa sexta, às 10 horas da manhã, a Certura organiza mais uma edição desse projeto que a gente adora e que se chama Caminhando pela História. Nessa edição, a gente vai abordar café. Café que é tão consumido por nós, mas que nesse momento virou uma febre em torno dos cafés, das cafeterias e da qualidade do nosso café brasileiro e também de outros países. Vai ser uma aula, um pequeno aprendizado sobre café. Infelizmente, as vagas já se esgotaram, elas se esgotam muito rapidamente, mas haverá outras oportunidades. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, acompanhem, se inscrevam e participem conosco dessa ação de conhecermos a nossa própria cidade. Para quem se inscreveu no projeto, o nosso encontro é às 10 horas, na recepção do Café Boa na Vista, lá no bairro Aeroporto. As informações estão todas nas nossas redes sociais ou no portal da Prefeitura. Vem participar conosco. Você que procura uma oportunidade no mercado de trabalho em Juiz de Fora, fique atento às vagas disponíveis. Olha só! O programa VagolJF oferece oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos em Juiz de Fora, além das vagas do cadastro reserva. Atualmente, tem vagas para orientador de estacionamento, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, operador de monitoramento, chapeiro e gerente de loja. As empresas e moradores interessados em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no VagolJF. As vagas serão divulgadas nos canais da Prefeitura de Juiz de Fora. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Lembrando que o VagolJF é um quadro para divulgação de oportunidades de trabalho disponíveis em Juiz de Fora. O objetivo é atender a procura de empresas e de moradores. Além disso, é uma forma de democratizar as oportunidades, fazendo com que a informação chegue a quem procura por uma vaga no mercado de trabalho. A Prefeitura não tem participação no processo de seleção das empresas ou acesso aos currículos de candidatos e não faz a triagem. O R mais JF termina aqui, mas todo o nosso conteúdo está disponível nas nossas redes sociais. Lá você encontra bastidores e um material exclusivo. Amanhã eu estou de volta e eu espero você aqui. Até lá!